Pessie Gunsburg vai passar agora uma receita que você encontra aqui no livro Shabbat. Uma deliciosa receita de frango no molho de shoyu com mel e arroz. Oi, tudo bom? Bem-vindos à minha cozinha. Eu sou a Pessie Gunsburg e eu venho aqui hoje para ensinar para vocês um prato de frango com arroz. Eu vou mostrar para vocês agora os ingredientes que a gente precisa para fazer este prato. Aqui eu tenho os sobrecochas de frango, tá? Porque em casa todo mundo gosta mais é o sobrecocha de frango. Essa receita é de arroz branco, mas para variar você pode usar, e hoje eu vou fazer um arroz de sete grãos. Aqui são os temperos que vamos usar dentro do nosso prato. Tem o óbvio de sal e pimenta, nós vamos colocar alho, nós vamos usar gengibre, que depois eu vou mostrar para vocês como colar, a gente precisa colado. Aqui tem o shoyu, o shoyu dá um gosto e também deixa uma cor bonita. Aqui tem vinagre de arroz, aquela acidez que deixa também o sabor no frango. E aqui tem o mel, o mel vai caramelizar nosso frango e também ele corta a acidez. E também, por último, eu vou usar cebolinha verde, que dá um cor e também um sabor para nosso arroz e para nosso frango. Eu vou pegar todos os ingredientes para colocar, para fazer nosso molho, shoyu. Vou colocar o mel. Eu vou pegar agora, vou amassar, dois dentes de alho, que vai dar mais ou menos um colher e meia de alho amassado. Eu vou colocar o vinagre. Eu vou colocar gengibre. A gente precisa, pouco, pouco dá muito sabor. Eu vou descascar ele. Pode usar colher, mas eu já uso a faca. E eu vou usar meu microplane, ó, no lado bem fininho, tá? Se você não tem no microplane, sabe aqueles de ralar de quatro lados? Tem no lado bem fininho, que você pode usar aquilo para falar, ralar ele bem fininho. Eu vou misturar agora os ingredientes. Agora, eu vou pegar meu frango, vou temperar com arroz, com sal e pimenta. E depois eu vou colocar esse molho por cima. Vou pegar sal. Não precisa muito sal, o nosso frango caché já vem salgado, tá? Então, não exagera no sal, mas você precisa de sal um pouquinhozinho. Também o shoyu tem bastante sal. E eu vou colocar um pouco de pimenta também. Eu vou te mostrar um truque que eu uso para marinar tanto frango quanto carne. Eu uso um saquinho plástico para colocar. Primeiro, eu vou colocar o frango dentro. E agora, é um sacola grande. Para dar espaço, eu vou colocar todo o molho aqui dentro. Agora, eu vou usar minha mão para fazer certeza que o molho está em tudo. A gente aperta bem a sacola para todo o molho pegar bem no frango. Ele precisa de uma hora para pegar o gostinho. Se você quiser fazer isso no norte antes, deixar mais tempo. Vou guardar ele na geladeira para uma hora agora. Tá, eu vou agora pegar a cebolinha verde, que já está lavada. E eu vou picar ele. A gente usa como um tempero. Eu vou colocar agora o arroz. Quando você coloca o arroz, você coloca a proporção que você tem que fazer. É um copo para dois copos e meia de água. Vou colocar o arroz embaixo, tá? Dentro da minha forma, eu vou colocar agora ou a cebolinha verde. E eu vou misturar eles antes que eu coloque a água. Eu estou temperando agora o meu arroz, do jeito que eu tempero o meu arroz. E eu gosto de um pouquinho de azeite, então vou colocar um pouco de azeite. Eu vou colocar mais ou menos um colher e meia, dois colheres. Agora eu vou pegar o frango que já estava marinando na geladeira. Eu vou abrir essa cola e eu vou montar o frango em cima do arroz. Eu gosto de usar o frango com a pele. Muita gente não gosta de comer a pele, tá? Pela gordura. Mas ele protege o frango para o frango não queimar. E ele deixa o teu frango muito mais úmido, muito mais molhadinho. Não fica aquela camada seca. Eu vou pegar agora um alho. Eu vou usar ele para levar nosso frango to the next level. Eu vou usar a cabeça inteira. Só vou cortar a parte de cima da coroa para sair o gostinho dele. E eu vou colocar ele aqui no meio do meu frango. Colocar azeite. Eu vou colocar em cima do alho. E eu vou colocar um pouco em cima do frango. E agora não pode esquecer. Nós vamos colocar a água dentro do nosso forma, porque a gente precisa água para cozinhar nosso arroz. Então vai devagarzinho. Eu vou tampar a minha forma com papel alumínio. Eu vou colocar no forno. Eu vou deixar ele assar por uma hora tampado. Depois que ele tá uma hora tampado, vou tirar a minha tampa e deixar ele pegar o cor bonita por cima. Eu vou levar mais ou menos uns 20 minutos a 30 minutos para pegar aquele cor bonita. A temperatura que a gente usa é 180 graus. É bom ser bem pré-aquecida. Já tá no 180. E eu vou colocar meu frango aqui dentro para assar. O nosso frango aqui está pronto. É um jantar completo, na verdade, porque já tem o arroz e já tem o frango. Ok, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você use essa receita bastante. Enjoy. Aproveitam. Até a próxima. Até a próxima.